Fala pessoal aqui quem fala é o V e bem vindos a mais um vídeo de Uncharted 4 aqui do canal do VS no último vídeo a gente fez de novo é uma lambança ali para poder passar aquele exército né dentro da mansão conseguimos passar no sufoco mas passamos aí né edições à parte entramos aqui nesse quarto e a Helena né ela acabou descobrindo uma digital de sangue no globo aqui de que tinha e abriu essa escada então vamos lá conferir né é ele tá mais preocupado agora com o irmão dele né espanca o triângulo rapaz espanca o triângulo cuidado com a cabeça ah o efe fez tipo uma caverna do pânico sim mas onde será que ela tá moriremos em breve é o que vamos descobrir esse lugar não parece muito vamos lá queda de angry esmoronamento esmoronamento beleza ali também vou só olhar se essa tocha acende olha pegadas frescas devem ter ido por aqui tem muitas pegadas vamos devagar droga ali que legal cara eu tive que bater aqui o o controle pra poder voltar a luz gostei as pegadas vão pra lá eu não tô pegando nada de tesouro mesmo o que que foi isso? pá aposto que foram os homens da nadine usam qualquer desculpa pra detonar dinamite tem que ser muito burro pra detonar aqui é, eles são muito burros oh oh você trouxe mais filhos? é, é mas estão no fundo do oceano nem vou perguntar eu não vou dizer ué? ué? ok opa, opa espera é é algum tipo de armadilha? ah é certamente é só seguir o rastro deles tá que bacana hein? olha se é só seguir o rastro dos caras por que que? vamo lá bem a luz vai apagar ali provavelmente o que? a minha preocupação agora é não explodir legal, foi fácil pensei que a luz ia apagar ali no meio ufa ufa nada, nada gente peraí, peraí ali ali ó e aí garoto ué? você não sobe? Helena, olha as pegadas acabam aqui devem ter conseguido passar antes que desmoronasse cara, dá um tanto de brincadeira né? ei, temos que tirar isso aqui do caminho é tem glória agora entendi agora que eu vou poder ir ah não, aguenta só mais um pouquinho droga eita droga aí você ainda tem o isqueiro do seno? sim boa ideia vamos vamos vamos, vamos, vamos claro que ele tinha que usar tudo ele fumou com uma chaminé no percurso todo do barco calmo eu trouxe fósforos trouxe? caramba a Helena sempre salvando o Drake né? pronto prontinho tá, você só pode ser aqui pra cima aí foi mal um segundo um segundo, tá? olá por aqui tá, por... ah, minha cabeça por aqui valeu, ainda bem que veio preparada alguém precisa vir né? vem, vamos achar um caminho cara cara, tem que ser ali em cima, não é possível é, eu tenho é, parece interessante quer um apoio? sim vem vai, ok vai, vai, vai ok vamos lá suba Cuidado com a cabeça É, vamos aí que a gente perdeu o maior tempo aí só com isso Tá, pra cá tem um negócio de aranha ali, é isso? Não dá por aqui Cara, tá muito bacana Você acha? As mãos que... Não achei normal, viu? As mãos que... Caramba Vem, eu vou mudar o fora daqui Sem saída Opa Tremeu aqui, é alguma coisa, hein? Aí, olha O Avery deixou alguns padíbulos pra trás Padíbulos? O que? Mas é patíbulos Patí... Tem certeza Patíbulos Desculpa, senhora, sabe tudo Ah, ele falou errado Ele falou errado Então, o famoso feedback, né? Espero que quem estiver assistindo aí Acaba sendo de alguma forma alguma ajuda aí Ou quem não tiver o jogo pelo menos aí pra matar a curiosidade Opa Acho que sim Ah, tá, 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 tá Armadilha Armadilha Até agora, tudo certo Seja melhor ficar um pouco pra trás É É Na verdade o que que acontece Na hora que eu tô passando A tocha Tá encostando no Neles Nesses corpos aqui Opa, tem uma coisa Que parece que é de escorregar Muito computativo Tentador E é por lá mesmo Vamos aí Helena Que a gente tá aí com Tempo meio apertado Já passou mais 10 minutos A gente só tá andando Tá vendo o que que tá escrito aqui Droga, mais múmias que explodem Aqui, dê uma olhada Troca Você tá bem? Tô Não podemos mais ir por ali Devia ter Devia ter tentado pular pra frente Ótimo Tô com uma esplada Beleza? Só cuidar Nossa Eu acabei de te dizer Caramba Vai pra trás Deita Mais um pouco Tinha ido pro espaço Eu fico imaginando Se isso também não tá achando Tá O Avery ficou todo Egípcio Só esse negócio De mumificação Que não era Sabe, voluntário Tá Ali eu tô vendo uma luz Ali uma claridade Provavelmente é por ali Por que teria Ah tá Opa Rapaz Que isso Já que tá aqui Vamos pegar Mas por que teria um buraco Ali se não fosse pra entrar Ah tá Ali ó É um sinalizador Ali Se prepara pra lutar Deve ter outra ali em cima Eu acho que eles vieram Dali de cima Na verdade E só as pegadas Aqui ó Estamos no rastro Tudo indica Que a gente tá chegando No fim Pessoal Acho que esses caras Não tavam prestando atenção Ah, nem sinal do céu O que a gente acha Eita Helena, se abaixa Vai pomba Caramba Meu Olha isso Oh, não 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Caramba, essa arma é boa, hein? Pra mim, né? Vacilei ali, ó. Tinha um corpo aqui que eu podia... Isso aí. Tá certinho mesmo. Tá certinho mesmo. Tchau. 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 É, muito obrigado. Tá, pra cá já era, não tem como a gente pegar. Então, vamos pegar aqui na frente. Eu odiaria ver a árvore de Natal desse cara. Não tô vendo pegadas. A gente deve estar num caminho diferente dos outros. Certo, vamos ver se a gente alcança. É, bem publicado mesmo, né? Demand that's... Ah, beleza. Então, pessoal, olha. Como já passou aí, vai quase uns 30 minutos. Vou dar aquela editada pra deixar o mais curto possível, é claro, né? E eu não tenho ideia de quanto tempo esse episódio vai demorar. Então, a gente vai ficar por aqui nesse vídeo, tá? Então, pra quem ficou até agora, meu, muito obrigado. Se você tá gostando aí do vídeo, deixa o seu like. Se não for inscrito, se inscreva pra dar aquela força pro canal. E até o próximo vídeo. Falou!